. . . . . E como foi iniciar essa dupla há nove anos e percorrer hoje o Brasil? Eu já cantava com outro parceiro, falecido já há alguns anos. O rei de Vido também ficou na mesma situação que eu, sem o parceiro. E nós sabíamos um do outro, a gente tinha amizade também, a gente se encontrava por aí pelos shows da vida. E aí nós resolvemos formar, então, há nove anos atrás, João Luiz e rei de Vino. Era Tony César e João Luiz, rei de Vino e de Vito Reis. Então se tornou uma dupla por aí e estamos até hoje na estrada. E a sua primeira dupla, como foi? A primeira dupla, ficamos quase 40 anos cantando juntos. Esperávamos dois discos, um LP e dois CDs. O primeiro saiu pela Tocantins, o segundo também, e o terceiro nós fizemos em particular. A gente fazia bastante show também. Então, a minha experiência de estrada e mais experiência de estrada dele, do rei de Vino, nós formamos novamente com outra dupla e estamos aí na estrada até hoje. Vamos falar então com o rei de Vino, que também teve uma dupla e até de sucesso na época. Gravaram quatro vinil e dois CDs na época. E percorreram também o Brasil na época. Duas músicas exploraram o sucesso. Duas, o Menino Boi e Águas Correntes. O Menino Boi e Águas Correntes foi a música que destacou o rei de Vino. E a partir daí a gente começou a viajar bastante. E, infelizmente, quis o destino que o meu parceiro passasse para o outro plano, fora do horário combinado, do tempo combinado. Mas aí eu vim conhecer o João Luiz e a gente formou essa dupla nova, que é o João Luiz e o rei de Vino, que já está há nove anos juntos, né? Estamos há nove anos juntos, fazendo o nosso trabalho. E na época vocês, com a dupla antiga, né? Divino rei, rei divino, vocês tinham um programa em São Paulo, na Rádio Nacional? Tinha na Rádio Nacional. Hoje é Globo, né? Aquele tempo era a Rádio Nacional de São Paulo, desde que eu estava no programa do José, chamava o prefeito do Carreador. E que dia que vocês faziam com isso? Fazia todas as quinta-feiras de manhã. Aí teve um programa na B2 de Curitiba também, que era o Leonel Rocha que apresentava. E fizemos bastante programas de televisão, como a Inésita Barroso, o programa do Caminho Continuou com o Som Verde, em São Paulo, em uma TV, em Júnior. Bastante programas a gente fazia, quase direto lá. Eu era o coordenador assíduo do programa. Qual é o idade do senhor hoje? Hoje é 71. Eu ainda correndo a região, trabalhando, fazendo o que gosta, né? Eu tenho muitos sonhos. Muito bom, isso é interessante. Isso é muito bom. O senhor está com que idade, João Luiz? 65. 65. E hoje nós estamos aqui para uma grande festa, na menina Zildinha, com o Noel, que é o nosso contrabaixo, com o Paulinho, que é do Paraná. O Paulinho vai ter um texto, tivemos a satisfação... O nosso produtor, nosso secretário. É que tivemos a satisfação, o prazer de conhecer o Paulinho, já há alguns tempos atrás, através do José Arruda. Luiz Arruda, Paulinho, grande maestro, professor. Nós temos essa honra de tê-lo aqui com a gente também, nessas datas aqui importantes de Monte Alto, sempre fazendo, ajudando a gente, e muito. O João Pérez também, que sempre, sempre fazendo de tudo para que a gente venha para cá. Se eu não me engano, já é a décima vez que vocês venham para cá. É mais, né? Não, eu acho que é a vigésima... É, a vigésima primeira. Já é sete, oito vezes por ano. Por ano. Por ano. Isso é interessante, né? O senhor Jaú e ele, Bariri. Bariri. É, Jaú pertence a grande Bariri. É, muito legal. A primeira música, a primeira parte, uma palhinha... Uma palhinha, água escorrendo. Só um rio em meu trabalho, a caminho de águas correntes, com o destino da cidade, cruzando com os correntes, ouvindo o vento a descaro, com o vento a descaro, com o vento a descaro. Pobre menino, perto de um destino, tinha um bezerro, ganho de crescer, e é, se não vir, a raza é valor, o nome não conhece, não comparei. Por nome, reta, o amor e a pedia, sua valentia, esse é o rincão, por matar, tem jovem, como se acer, mas para o veneno, e a minha cidade. A música que o João Luiz e o Tony César gravaram, foi sucesso também com ele, e a gente canta junto com os sons, porque a música é muito bonita. É o Somos Iguais. A música que o João liga, está na música que o amor. É o Somos Iguais. Reconceita Tua vida Terante o poder De quem tem Sobre todo o universo Seus e perras E rios a correr És apenas O grão de areia Perdido Na praia Uma estrela Brilhar e me canta Uma gota De água no mar Para que Tanto se tudo Se resume E viver e amar Seu orgulho E a terra cobre E você Ninguém vai se lembrar Para alcançar Mais uma posição Não precisa Pisar em Ele Basta apenas Mostrar-lhes a paz De sabedoria E a glória Também Caneando os paules No fim Sem fugir Das regra de Deus Oh, meu rico Sem ter Dispensão Vermelho Sopreio De Deus Amém De essa maldita ilusão De querer Tudo só Para você Como o mar A peste De quem Seu ouvido A plancheio A minha infância Querida Não sai De ninguém A lembrança Aquela gente Amiga Vamos A minha infância Querida Não sai De ninguém A minha infância Querida Não há Segunda Sem primeira Ou a primeira Sem segunda Vida Triste Triste Ou vida Alegre A vida Do canto Se odeio Sorrindo Às vezes Formada Cantando Com Deus Se odeio De toda a sala Do nosso chão Brasileiro Sendo triste Ou sendo Alegre Eu adoro A minha vida Cantando Que conheci A minha Brenda Querida Viver Sempre Comigo O resto De minha Vida Vamos Sorrir E cantar Que Lenta Triste Se alegra A nossa Vida É curta Do mundo Nada Se leva A nossa A nossa Vida É curta Do mundo Nada Se levar Mais Você Passou A energia Estrada Lúdica E tem Tudo Na escola Aqui O A Vida Se inscreva no canal e ative o sininho. Foi muito longe, mas é meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro, recebendo em mim Eu te envelheço Eu te envelheço É minha saudade e a perdoa o meu coração Saudade os meus pais e meus irmãos Minha saudade o meu lado vai me vir Vou de graça Que me envelheço Eu te envelheço É minha saudade É minha saudade Eu sempre me amei É minha saudade Eu te envelheço 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 É minha saudade Eu te envelheço Eu te envelheço Eu te envelheço Saúde Foi a razão É tremendo aqui Terra querida Eu sempre quero ver Quero estar junto a mim Minha cama Para sempre eu virei E o novo companheiro Nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro E muito nos ajudando João Pérez, Maurício Pérez Isso Olha o nosso, a minha irmã Que é a minha irmã Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Se não puder esquecer Quanto dizer, meu amor Quanto mais ter avisado Se não puder esquecer Quanto mais ter avisado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ceita que vai lento Ficando na sala de terra Jorando de alimentar Mas ele só sofreu E se que ela perdeu Seu rito te respondeu A ceita que vai lento 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 E ele foi um dos maiores A idade Os maiores compositores do Brasil E o gênero sertanejo Muitos artistas Quase com os trabalhos de música E nos levamos todos Vamos cantar aí A idade O Fui O Gato O Sánchez A cidade A opa Elirta O Bepa Salgado Minha terra O milha Justiça O Marinha O attracted O passado Que platanhas Na divino Sobrando A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Uel contra baixista, né? Uel, como é que é tocar com essas feras? Tem que estar bem preparado, bem ensaiado, senão não faz, né? Porque é coisa difícil e não pode errar, né? Tem que ser bem no estilo deles, senão... Tá certo. Parabéns por todo esse trabalho aí que vocês fazem junto, percorrendo aí a região e até o Brasil, levando a boa música. Muito obrigado a nós, vocês que fazem esse trabalho bacana também, divulgando assim o que é de bom ainda na música sertaneira. Muito obrigado, muito obrigado, um grande abraço para você e sua família e todos os amigos e as pessoas que entram aí no YouTube. Paulinho, como é que é tocar com essas duas feras aí? João Luiz e Rei Divino? Ah, é um prazer, né, senhor Augusto? É o estilo da gente, a gente gosta, nasceu fazendo isso, basicamente. E... então pra gente é uma motivação muito grande isso aí, né? É muito bom, é gostoso. São, além de excelentes artistas, as pessoas deles pensam comentários. Eu conheci eles... faz muito tempo que a gente, infelizmente, né? Demorou pra ele desconhecer, mas são dois irmãos que eu tenho a mais, né? Então, dá uma... aproveitar o vizinho e aqui é teu irmão. Esse é o mano? É, é o mano. Dóla, né? Dóla, né? Dóla tá sempre dando uma curta. É um dos irmãos que eu sempre torcer, eu sempre... Eu tô comentando com o João agora, você sabe que é difícil, uma carreira difícil. Você precisa ser muito persistente, né? É muito batalhoso. Mas, quando você nasce pra... se você nasce pra ser peixe, não tem jeito de ser jacaré, né? Tá certo. Sucesso. Mais sucesso pra você. Se você nasce pra ser passarinho, você vai voar. Tá certo. Né? Se não, não adianta, né? Verdade. Então... Muito mais sucesso pra você. Obrigado. Deus abençoe, viu? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos, a todos que gostam da gente, a todos que curtem o coração. Obrigado, viu? Rede Vino, muito mais sucesso pra você, com a dupla e com essa boa música que vocês levam, onde vocês percorrem. Obrigado, José. Deus te proteja. Obrigado por estar junto com a gente. Nós agradecemos de coração você e todo esse público aqui.